Uma senhora procurou a nossa equipe de reportagem. Hoje o Silvano Brito e o Silvinho Duque, e o Wilson Duque, perdão, o Silvinho Duque adora, eu arrebento que eu viu sim, né? O Wilson Duque, eles foram até o Conjunto Cafezal na Zona Sul. Uma senhora lá precisando muito do nosso auxílio. Nesta casa localizada no Conjunto Cafezal, na Zona Sul de Londrina, mora uma família de oito pessoas. Até aí, nada demais. Mas aqui mora o pai, a mãe, os filhos e também uma senhora de 79 anos que já teve oito AVCs, oito derrames. Eles dormem aqui nesses dois quartos, onde tem esses colchões, um sofá. E aqui, neste outro quarto, o casal, a Dona Cirlei com o marido dela e também a Dona Ana Lopes, que é essa senhora de 79 anos, que já teve esse monte de AVCs e se encontra acamada. Dona Cirlei, como que é a vida da senhora e da sua mãe no dia a dia? Olha, é bem difícil, viu? Falta suprimento que o médico passa, falta remédio, falta fralda, falta roupa de cama, roupa confortável para ela. Um leite que ela toma bastante mingau, alimento, fruta, um iogurte, um leite para preparar um iogurte, até mesmo assim um aparelho de pressão, um aparelho de medir o diabete, porque como é muito alto o diabete, a pressão dela precisa estar controlando para saber alimentação, né? Então a gente depende, assim, de gasolina para estar transportando para fisioterapia, para psiquiatra, para psicóloga. A gente anda muito com ela, faz fonoaudiólogo, ela faz vários tipos de tratamento. E tem dia que ela não consegue se movimentar, tem dia que não consegue tirar ela da cama. Tem que usar aquele Dersane, que é muito caro para a gente comprar. Usa quatro tipos de remédios comprados. Ela passa o dia todo assim, deitada? É o dia todo sendo deitada. Ela senta quando ela está melhorzinha, eu ponho na cadeira, mas a cadeira que ela tem aqui não é apropriada, ela é uma cadeira comum, e ela escorrega, ela cai da cadeira, tem que ter um cavalete, tem que segurar a cabeça dela. Então eu quase não coloco na cadeira. E a dona Ana, ela conversa? Muito pouco. Tem dia que ela não solta a voz, tem dia que ela fala bem baixinho, um pouquinho. Vamos ver se ela conversa com a gente. Dona Ana, tudo bem? Eu sou o Silvano. Bom dia. Está difícil a vida da senhora? A senhora passa o dia inteiro aqui nesse quarto, deitada? Nem que isso. A filha da senhora, a Cirlei, é quem cuida da senhora junto com a sua outra nora. Está precisando de ajuda. A gente percebe que ela está bem fraquinha mesmo. Depois de oito derrames, esses derrames começaram quando? Esses derrames começaram há quatro anos atrás. Aí ela teve uma atrás do outro, porque a pressão subiu muito, o diabetes subiu muito. Porque se a gente tem um aparelho de pressão, um aparelho de diabetes, o que a gente faz? A gente mede de manhã, mede a tarde, controla a alimentação. E também por falta de muitas coisas que ela precisa, tipo, tudo dela é diet, tudo dela tem que ser quase sem sal, tem que ter uma alimentação adequada. E a gente não tem condições de estar mantendo essa alimentação dela conforme ela precisa, né? Porque tudo que você vai comprar, a diet é caro. A gente não consegue comprar tudo diet. O máximo que a gente consegue comprar é uma adoçante, mas não é o suficiente, né? Ela tem necessidade de comer várias refeições, por causa do diabetes dela, por causa da pressão. A gente percebe aqui, pela situação da casa, que a família é muito simples e até passa por dificuldades. Mas mesmo assim, vocês com o dinheiro também da aposentadoria que ela recebe, que é pouquinho, vocês compraram um carro para poder transportá-la? Um carrinho usado para poder levar ela para fisioterapia duas vezes na semana, levar na psicóloga, levar na neuro, levar na fonoidióloga, levar no psiquiatra. E daí também eu ainda tenho uma outra filha especial também, né? De 16 anos, que é a Imperativa e Bipolar. Os remédios dela é caríssimos. Um mês eu compro, outro mês eu não compro e vai levando assim, né? Este carro havia sido roubado, mas vocês conseguiram encontrar? Encontramos, né? A gente pedimos muito a Deus, oramos muito, pedimos para todos os irmãos orarem. Fizemos uma campanha na internet e graças a Deus conseguimos. Arrancaram um monte de coisa dentro do carro, mas graças a Deus o carro está lá. Porque a gente tinha parcelado os pneus, estamos pagando os pneus, nós ficamos muito aflitos com medo de ter arrancado os pneus do carro. Aí graças a Deus o carro não sofreu danos piores. A prioridade então do que vocês precisam seria fralda geriátrica, suplemento alimentar, pessoas que têm farmácias, que têm comércio, ou mesmo alguém que tenha uma condição melhor, que queira ajudar vocês, como é que pode fazer para entrar em contato? 3-3-4-2-5-7-8-5. Mas você começa a ver uma cena como essa, passa um filme na cabeça de todos nós, né? A senhora sofreu derrames, acamada, não consegue se locomover, mora numa casa simples, num conjunto cafezal, família toda humilde, moram todos numa mesma casa, e essa senhora dessa forma, precisando de fraldas, medicamentos, mantimentos. Isso, gente, faz a gente pensar que nós temos mãe também, né? Temos avós, avó, e essa senhora poderia ser a minha mãe, poderia ser a sua mãe, poderia ser a minha avó, a sua avó. Graças a Deus, minha mãe também de saúde, minha avó com toda limitação, né, que já tem a certa idade dela, minha mãe também, mas andam, não estão na situação igual essa mulher. E você que tá me assistindo aí agora, sabe, sabe que quem tem uma senhora assim na família sofre, sofre porque por mais carinho que a família tenta dar ali, auxiliando, levando do hospital todos os dias, não deixando faltar nada, com todo aquele esforço, a família sabe, sofre, e a mulher sofre demais. A prima tá acamada lá, gente, pode ter certeza que essa senhora, vai, infelizmente, é uma trilharidade, mas vai morrendo aos poucos, é um sofrimento que você não tem ideia. E o pior ainda é quando a família não tem condições financeiras pra dar pra essa coitada, pra essa senhora que tá no finalzinho da vida o suporte que ela merece e que ela precisa. Será que as nossas autoridades não tocam o coração vendo uma imagem dessa? Será que não, cara? A gente coloca esse tipo de matéria no ar, eu não vejo um político bater lá na porta, lá no conjunto de cafezal, e falar assim, ó, senhora, viemos aqui trazer fraldas, medicamentos, mantimentos pra senhora. A gente não vê, cara, não vê mesmo. Você sabe quem que ajuda? É o cidadão de bem, é a pessoa que acredita no nosso trabalho, que confia na TV Traubá. São os moradores de bem de Londrina, que assistem o Brasil Urgente todos os dias, Tarubá Cidade, que ficam sensibilizados com uma cena dessa e que auxiliem. E mais uma vez, mais uma vez, eu peço e imploro a população londrinense pra ajudar essa senhora. Ela mora no conjunto cafezal, o telefone é esse que tá no vídeo aí, ó, 33425785, 33425785. Se eu precisar, pode ligar aqui na TV Traubá, que a gente passa o endereço também, não tem problema, tá? 9995-1390 ou 3315-1313, 3315-1313. Eu peço e imploro a vocês mais uma vez, vamos ajudar essa mulher. A família tá precisando demais, cara. A gente que tem saúde, a gente consegue trabalhar, a gente não tem noção do que é o sofrimento pra uma família, né? 3342-3342-5785 ou 9995-1390. A gente passa o endereço certinho pra gente conseguir um auxílio pra essa senhora, né? Isso arrebenta com a gente, né, cara? Muita gente tendo dinheiro, que não faz nada por nós. E você vê uma família dessa precisando, cara, passando dificuldade, passando dificuldade. A família toda, né? Que moram tudo numa casinha simples lá no conjunto cafezal. Por favor, pessoal, vamos ajudar essa mulher, né? Vamos ajudar essa família.